Fala, pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no Plano de Estudos Tutorado, volume 2, semana 4 de Geografia. Pessoal, mas antes da gente iniciar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixe seu like aí. Pessoal, eu sou o professor Galvão e trabalho na parte de Geografia. Antes da gente iniciar as atividades, a gente precisa entender um pouco o contexto do impacto ambiental e agropecuária, pessoal. Quando nós pegamos a questão do impacto ambiental e agropecuária nas atividades que mais agride o meio ambiente. Primeiro, pessoal, quando a gente... Ah, pessoal, mas e a cidade? A cidade, ela impacta uma pequena área de forma muito avassaladora. Só que quando a gente pega as atividades agropecuárias, elas necessitam de grandes extensões de terra. Então, as atividades agropecuárias, elas acabam impactando grandes territórios, de forma menos intensa que a cidade, mas áreas muito intensas. Hoje, boa parte do desmatamento existente do mundo, por exemplo, é devido às questões da agropecuária, pessoal, e do extrativismo vegetal. Então, pessoal, o primeiro conselho que eu trago para vocês, que é para a gente dar uma entendida melhor, é de erosão, pessoal. Erosão é a perda de material de solo. Tranquilo? Esse fenômeno, ele é agravado devido à retirada da cobertura vegetal, quando o solo fica exposto às intempéries, como, por exemplo, a chuva, pessoal. Então, se o solo está exposto, mais material do solo vai ser retirado, como é demonstrado aí nessa imagem à direita, pessoal. Olha só, os caminhos preferenciais que a água faz são processos erosivos. Claro, existem níveis de erosão. Erosão laminar, a pessoa considera uma erosão mais tranquila, onde retiram lâminas de sedimentos de terra das áreas superficiais do solo. As erosões, quando elas vão se intensificando, elas vão mudando de níveis. Nós temos erosão por sulco, que é demonstrada aí por essa imagem, onde nós já temos caminhos por onde a água percorre. Temos a ravina, que já é uma erosão que chega a alguns metros de profundidade, inclusive, aonde para se reverter ela é muito difícil e o custo elevado. E, por último, nós temos as vossorocas. As vossorocas, pessoal, são processos erosivos tão intensos, tão intensos, tão intensos, que chegam ao ponto de ter o afloramento do lençol freático, ou seja, de parecer uma mina no fundo dessa erosão, pessoal. Beleza? Importante, a erosão é um processo natural, mas que o homem pode intensificá-lo. Lixo de ação, pessoal, também é um processo natural. Perda de nutrientes do solo, mas a lixoviação também é intensificada pela ação do ser humano. Então, se a gente modifica o solo, se a gente deixa o solo exposto, por exemplo, a tendência a esse solo perder material e perder também nutrientes. Compactação do solo, pessoal, é justamente quando o solo se compactua devido à quantidade excessiva de utilização de maquinários pesados. Questão do caminho preferencial do gado. A compactação do solo, pessoal, é extremamente danosa, principalmente a questões hídricas. Por quê? Dificulta a infiltração de água, pessoal. O solo perde ar, o solo perde espaço onde essa água poderia infiltrar. Se diminui a capacidade de infiltração, nós vamos ter o maior escoamento superficial e o menor recarga dos aquíferos, ou do lençol freático. Beleza? Nós temos alguns sistemas agrícolas que são bem importantes para a gente entender como a agricultura pode amenizar a degradação ambiental, pessoal. Um deles, curva de nível. O que seria plantar em curva de nível? Muito comum aqui na minha região da zona da Mata Mineira, as plantações de café são em curva de nível. Por quê? Você planta em fileiras de mesma cota altimétrica. Essas fileiras na encosta, nos morros, elas formam pequenas barreiras. E essas barreiras impedem com que a água desça com grande velocidade, impede grandes perdas de material, que, consequentemente, impede também que muitos nutrientes sejam perdidos nessa encosta. Além disso, como a água desce de forma mais lenta, a infiltração, ou seja, no solo, é maior. Ou seja, a recarga do lençol freático é beneficiada. Beleza? O plantio direto, pessoal. O plantio direto é muito comum em culturas sazonais. O que seria uma cultura sazonais? Que você fica só alguns meses, já corta e planta de novo, tipo milho. O que seria o plantio direto? Ao invés de você, após o plantio, você colhe o milho, só tá a palha. Você limpar a lavoura, deixar o solo exposto pra depois reutilizar aquela área pra uma outra plantação, você mantém a lavoura suja. Suja é uma palavra muito forte. Você mantém a lavoura com aquele material morto. As palhas, por exemplo. Por quê? A palha vai diminuir, por exemplo, a erosão, porque a água não vai chegar de forma direta até o solo. A palha, então, vai amortecer, vamos dizer, essa água. E, além disso, pessoal, essa palha também é matéria orgânica. Ajuda na adubação do solo a partir de nutrientes, pessoal. Então, o plantio direto diminui a erosão e acaba ajudando na adubação do solo. Rotação de culturas, pessoal. Seria você rotacionar o que você planta em determinada área. Se você plantou milho, agora você planta em feijão. Se você plantou feijão, agora você planta a soja. Se você planta a soja, depois você planta arroz. Por quê? Você vai modificando as culturas ou os vegetais que você planta em determinado solo. Porque cada vegetal tem suas necessidades específicas. Ele suga coisas específicas de um solo. Então, se você plantar apenas o milho, 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 vamos dizer que o milho necessite de ferro. Pessoal, estou chutando, tá bom? Então, vamos supor que o milho precisa de muito ferro do solo. Se você ficar plantando sempre milho no mesmo local e não mudar a cultura, aquele solo vai ficar deficiente em ferro. Então, a partir do momento que você modifica as culturas em uma determinada área, a tendência é cada cultura necessitar de um aspecto diferente. Você acaba dando tempo para que aquele solo se reconstitua. Ou seja, o empobrecimento do solo é menor quando você faz a rotação de culturas. Existe, em conjunto com a rotação de culturas, um outro sistema chamado pôsio, que eu não trouxe aqui para vocês. Seria também, além de você variar, de tempos em tempos, você não plantar nada naquele solo. Deixa o solo descansar. Deixa ali a vegetação crescer, deixa o mato crescer, e depois de algum tempo você volta a utilizar aquele local. Ou seja, você deixa o solo se reconstituir, de certa forma, de forma naturalmente. De forma natural, desculpa. Pessoal, o controle biológico de pragas. Ao invés de você usar insumos agrícolas, pesticidas, você modifica a cadeia alimentar, vamos dizer. Se você, por exemplo, está tendo uma larva que está atacando aquela lavoura, você insere naquela lavoura uma quantidade de algum pássaro que come aquela larva. Então, você não necessita de utilizar um veneno, de utilizar um insumo agrícola, e de forma natural você controla esse problema dentro da sua lavoura. Então, vamos para a atividade 1. Observe a imagem e responda as atividades 1 e 2. Está aí, pessoal, um grande exemplo de curva de nível. Apesar da declividade aí ser muito baixa, observe direitinho, que a gente vê exatamente que cada um está na mesma altitude, ou na mesma altura, beleza? Estão fileiras na mesma cota altimétrica. A imagem apresenta o cultivo de cana-de-açúcar no estado de Goiás, pessoal. Mas curva de nível também é muito comum em plantações de café. Professor, se eu não souber que é cana-de-açúcar, uma dica preciosa para vocês. É comum também acontecer o seguinte. Observem aqui na imagem. Disponível em brapa.br, sei lá o quê. Opa! Plantio em curva de nível. A própria fonte da imagem te fala que é curva de nível. Pessoal, para quem for fazer vestibular daqui a um ano, para quem for fazer Enem, ou provas até mesmo dos professores de vocês, sempre fica de olho nessas fontes, porque às vezes ela pode te dar a resposta de algum exercício, ok? Então, 1. Qual a técnica adotada para o plantio? Pessoal, curva de nível. Eu já falei com vocês. A imagem fala para a gente. Sente dois aspectos ou dois pontos positivos da adoção dessa técnica, pessoal. A curva de nível, ela diminui o processo erosivo e ela possibilita a maior infiltração de água, não é só o freático, pessoal. Então, aí os dois pontos positivos. Existem outros. Diminui a lixiviação também, diminui a força do escoamento superficial da água e assim por diante. Existem vários aspectos positivos. E dois. Quais impactos ambientais essa técnica permite ao agricultor e ao produtor rural reduzir em sua propriedade? Pessoal, é quase uma pergunta no mesmo sentido. Uma resposta muito parecida. Nós podemos dizer que vai reduzir a erosão e a lixiviação, ok? Então, vai diminuir o processo erosivo e vai diminuir a perda de nutrientes daquele solo. Principalmente nutrientes superficiais. Professor, por que é tão importante a gente manter a superfície e não perder? Porque, normalmente, o material superficial está ligado à matéria orgânica. Onde se acumula a matéria orgânica no solo são as áreas mais superficiais. A matéria orgânica é extremamente importante para a fertilidade de um solo. Atividade 3. Observe a imagem. De novo, pessoal. Uma erosão. Qual o problema ambiental representado na imagem? Pessoal, a gente tem ali, de forma muito clara, o processo erosivo. Beleza? Olha ali. Que bonitinho. Essas pequenas valas aí. No caso, uma erosão em suco. Segundo nível de intensidade de erosão. Beleza? B. Como as práticas agrícolas podem intensificar esse problema? Pessoal, a gente tem que entender que a agricultura, ela tende a desmatar. Ela tende a deixar o solo exposto. Isso faz com que nós tenhamos a intensificação de processos erosivos. Principalmente o desmatamento. Por que? A cobertura vegetal em áreas florestais, ela ajuda, pessoal, a água não chegar com tanta força no solo. De que forma? Bom, primeiro, no docel da vegetação, da floresta. O que seria o docel? A copa das árvores, o alto das árvores. Então, quando a chuva chega com grande intensidade, primeiro ela para ali. Tanto que, às vezes, no início de uma chuva, você consegue se abrigar embaixo de uma árvore, sem molhar. Depois não. Depois vai começar a pingar. Ou, depois de uma chuva, você passa assim. Já parou de chover? Tá você, um amigo. Você passa, balança o galho e molha o seu amigo. Por quê? Porque a água fica, parte dessa água fica armazenada nas folhas. Elas não escorrem. Então, ajuda com que a água chegue apenas para o gotejamento. Outra coisa. Existe uma camada na superfície do solo de áreas florestais chamada serrapilheira. O que seria serrapilheira? O acúmulo de matéria orgânica sobre o solo. É extremamente importante a serrapilheira porque ela ajuda a diminuir o processo erosivo, ajuda a infiltração da água porque a água chega de forma lenta e não escorre com grande intensidade. E também ajuda a adubar aquele solo. Então, se você retira a vegetação, você perde tudo isso. Beleza? E letra C. Existe uma técnica de manejo que auxilia na redução desse problema. Olha, a questão anterior ajudava a gente isso. Por exemplo, a curva de nível, pessoal. Mas eu coloquei aqui para a gente o plantio direto. Porque o plantio direto seria você, mais ou menos, criar uma serrapilheira a partir de um outro cultivo. Ou de um cultivo anterior. O plantio direto deixa o solo protegido e ainda fornece matéria orgânica para ele. Questão número 4. Imagina que você é um engenheiro agrônomo e foi procurado por um produto rural para resolver o problema da erosão química de sua propriedade. Pessoal, quando nós falamos de erosão química, nós podemos estar, ou ela está se referindo à lixiviação. Então, pode ser chamado tanto de erosão química como lixiviação. Beleza? Olha só. Já estão falando que você vai ser um agrônomo. Beleza, hein? Quais técnicas de manejo sustentável você indicaria e explique? Pessoal, eu coloquei três aqui para nós. Beleza? Plantio direto de novo. Porque você diminui a quantidade de nutrientes perdidos pelo solo e, além disso, você ainda ajuda na adubação orgânica. A partir do sedimento. Óbvio, o sedimento é uma matéria orgânica que está ali. Então, você elimina a perda de nutrientes ou diminui essa perda de nutrientes pela reposição de outros nutrientes. Beleza? A rotação de cultura. Porque você permite com que aquele solo se recomponha. Você não faz com que aquele solo fique completamente pobre e degradado quimicamente. E a adubação verde, pessoal. Seria, por exemplo, você utilizar algumas espécies em um período de entre safra. Por exemplo, entre uma safra e outra que ajudam, por exemplo, a fixar certos nutrientes no solo. Por exemplo, nitrogênio. Existem espécies que eu sei que elas meio que emitem um nitrogênio e ajudam a fixar no solo. Isso daí seria adubação verde, pessoal. Normalmente utilizando apenas matéria orgânica. Beleza? E para finalizar, vamos falar da atividade 5. Cite três dicas para que a agropecuária possa ter mantido ou mantida conservando o meio ambiente. Ou seja, pessoal, nós estamos falando que o agropecuário é sustentável. Um desenvolvimento sustentável aí. Porque não pode agredir de forma muito intensa o solo, pessoal. Eu coloquei três também, de novo, porque foi o que foi pedido no exercício. Primeiro, evitar o uso intensivo do solo. Se você utiliza o uso intensivo, aquele solo não dá um descanso para ele. A tendência é ele degradar, ele ficar um solo mais arenoso, perder a argila. E principalmente, o solo degradado e pobre em nutrientes. Segundo, respeitar as leis ambientais de respeito às áreas preservadas, pessoal. Por exemplo, existem leis que falam que as áreas de nascente necessitam ser preservadas, pessoal. Então, se você preserva a nascente, você preserva os custos hídricos, você preserva matos ciliares. Então, isso ajuda também a diminuir a questão da degradação ambiental em áreas agrícolas, pessoal. Você respeitar essas leis. Não estou falando que você não pode ter. Respeite as leis que existem. E o terceiro, cuidado na questão dos usos químicos, pessoal. Porque você pode, por exemplo, contaminar o solo. Se você contamina o solo, você pode contaminar o lençol freático. E acabar mesmo contaminando a água que sai de uma nascente, por exemplo. Então, pessoal, se você tornar aquela fonte hídrica, por exemplo, impotável, é um grande problema ambiental que a agropecuária pode causar. Então, restringe isso. Dê uma preferência a formas menos agressivas de adubação, por exemplo. Beleza? Pessoal, forte abraço, então, para vocês. E até a próxima. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí Obrigado.